Pra tirar a dúvida de uma vez por todas, tá ligado? De ver quem, quem pá, quem tatua, quem não tatua, eu e ele vai cair na porrada, pô. Mentira, em primeira mão? Fala aí. Que que é? Ele quer sair na porrada, não vai sair na porrada. Não, mano, não é na porrada, não é esporte, valoriza o esporte, não é briga. Acho que os caras vão falar que... É MMA ou boxe? MMA? Boxe? Boxe, é. Vocês vão sair no boxe, mano? Não, não dá bom pro pau aqui, cara, o que é isso? Mas vamos pra resolver, pô. Só que não é pau, ó, só. É mano a mano sem perder a amizade. É tipo num treino na academia e tal, o último que cair ganha, mano. Só que ele, ele é mais forte que eu, gente. Foi uma queda de braço e ele me humilhou. Só que eu sou mais ágil, ele é meu ângulo. Vamos fazer uma queda de braço. Vamos lá. Vamos ver, põe na geral aí, por favor. Pera aí. Geralzona. Geralzona. Vamos lá que parece que o Okun tá meio bêbado aí, que não tá conseguindo trocar as câmeras direita. Aí, agora vai. Olha lá. Não dá, velho, porque tu tá do lado direito, eu tô do lado esquerdo. Será que vai conseguir? Vai lá então, vai. Não, mas põe a mão aqui. Então vem de cá. Vem de cá, vem pra cá. Vem cá, vem cá então. Vem pra cá de cima. Eu perco, cara. Eu ou ele. Luqueta, vem pra cá, ó. Eu vou narrar, hein. Bem, amigos da Rede, Brasileira e Televisão. Eu acabei de falar que ele é mais forte, o cara quer me fazer passar humilhação. Lucas Cagliaço versus Paulinho Louco ao vivo diretamente nos novos estúdios do Brasileira. Ele é mais forte, eu já falei. Valendo. Já tá chorando o Luqueta. O Luqueta já tá chorando, olha o tamanho do braço do Paulinho Louco. Olha o bíceps dele. Ele é o meu, viado. Ele é o meu, viado. Coloca a mão pra cima agora, vamos ver o que acontece ali. Tá agitando agora o cotovelo, vamos ver. Olha o tamanho do braço dele é o meu, viado. O contato é 3, 3, 2, 1 e já valendo. Agora o Paulinho Louco vai, agora não deu muito certo. O Paulinho Louco dá brinquedo. Ganha logo mais, cara. O Luqueta tá ficando vermelho. O Luqueta tá ficando vermelho. Ele tá aparecendo o tomate, ele vai correndo pelo certo. Olha ali, vai humilhando. E ganhou! Beco do Paulo! Grota zero! Pegou mal pra imagem. Pegou mal pra imagem, mas eu sou dono de moço. Eu sou bom dando tiro, não em quedinha de braço, pô. Tá maluco? Ô, Paulinho, ele é assim sempre, mano. Tudo vira GTA? Tudo vira GTA? Tudo vira. É o nosso amigão que a gente adora, né? Em minha defesa eu comecei falando. Ele é mais forte, mas eu sou mais ágil. Pô, a gente foi jogar futebol lá no futebol do Paulo, a bola não chegava no Paulo, pô. A gente tinha que simular a falta pra ele conseguir bater a falta e errar ainda. Pra ele poder participar. Que isso. Caraca, vocês estão farpudos hoje, hein, mano? Não, deixa ele, deixa ele. Vocês estão farpudos hoje, hein? Vou começar a cuspir fatos no final. Vai ser maravilhoso. Vai tomar cerveja. Ó, eu queria já que vocês falaram do futebol, mano. Que... Vai tomar cerveja.